Ativar o modo Master é aprender a ser protagonista da própria história com autoconfiança. É aprender a conviver com respeito às pessoas e ao meio ambiente. Adquirir conhecimento para o mundo com inovação e criatividade. Ser aluno Master é contar com a excelência acadêmica de quem tem os melhores resultados. Ative o modo Master e viva a transformação. Concurso de Bolsas, 2 de outubro. Inscreva-se. Inscreva-se.